I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Separei pra essa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto pra vocês, tá show? Antes de mais nada, você que é novo aqui no canal ou ainda não inscrito, né, já peço ajuda aí desde já pra se inscrever aqui no canal Batch Green. Deixar seu like no vídeo também que é muito importante, tá galera? E quem puder também, comenta o que você tá achando dos palpites, tá? Seu comentário vai estar me ajudando a melhorar cada vez mais o canal Batch Green pra vocês, tá? Então deixa aí sua sugestão, elogio, crítica e não esqueça também de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada de segunda-feira são esses aqui. E como vocês sabem, segunda, terça-feira sempre costuma ter uma grade de jogos bem fraca, apesar que nessa segunda-feira eu achei a grade de jogos interessante, tá? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, jogo que acontece 7 horas da manhã, Liga K2 da Coreia do Sul, né, que é a segunda divisão da Coreia do Sul. A gente vai ter o time da casa, o A-San, contra o time do Gionan. Esse jogo aí válido pela rodada 20. Na classificação a gente vai ver que as duas equipes estão aqui na parte de baixo da tabela, né, no meio da tabela pra baixo. O time da casa, o A-San, tá em 11º lugar com 22 pontos e o Gionan, visitante, em 8º lugar com 24 pontos. Diferença apenas de 2 pontos de uma equipe pra outra, né? São duas equipes que têm um ataque bem efetivo, 24 gols marcados pro time do Gionan e 30 gols sofridos. E o A-San, o time da casa, 19 gols marcados e 19 gols sofridos, né? Então, assim, duas equipes que sempre marcam gols e sempre costumam sofrer, né? E com um confronto direto aí, sempre costumam bater 2 gols ou mais e o ambos marcam também é bem interessante, né? Então a gente vai com essa primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, tá, galera? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção a gente pega o ambos marcam, que também tem grande possibilidade de acontecer. Pra cá pra esse jogo eu vou estar arriscando 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, agora vamos ter campeonato da Suécia, primeira divisão. Vamos ter o Norcoping jogando em casa contra o time do Halmstad. Jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo válido pela rodada 14, né? Início de campeonato. E na classificação a gente vai ver que as duas equipes estão coladinhas, né? O time da casa e o Norcoping em sétimo lugar com 19 pontos. E o Halmstad, o time visitante, em sexto lugar com 20 pontos, né? Apenas a diferença aí de um ponto de uma equipe pra outra, né? E nesse confronto aqui eu acredito que vai ter bastante equilíbrio, né? No confronto direto a gente vai ver aí, são duas vitórias do Halmstad e três vitórias do Norcoping, né? Que querendo ou não tem favoritismo aí pra vencer esse jogo. Mas a princípio a gente pega o mercado de gols aqui que é bem mais seguro, né? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês é o mais de um gol e meio na partida. Grande chance aí de bater dois gols ou mais. Segunda opção a gente pega a casa, vence com empate e anula pra dar aquela segurança extra. Pra cá pra esse jogo eu vou estar arriscando 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato do Egito, primeira divisão. Vamos ter aí o Cerâmica Cleopatra contra o time do Pirâmide, né? Essa boa equipe do Pirâmide. Jogo que acontece 2h30 da tarde, jogo válido pela rodada 33. A gente vai ver aí o Pirâmide, time visitante na vice-liderança do campeonato com 67 pontos, né? Vem de uma sequência aí de 5 vitórias seguidas. Tá numa sequência muito boa, né? Até o momento aí são 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, né? Segundo melhor ataque do campeonato, né? Com 50 gols marcados, ficando atrás apenas do líder, Awali. E o time da casa aí, o Cerâmica Cleopatra, tá aqui em 12º lugar com 34 pontos, né? 6 vitórias, 16 empates e 10 derrotas, né? A equipe aí que mais empatou nesse campeonato aí junto com o Arab e com o Tractors. Então, assim, na teoria aqui é jogo interessante pra empate, né? Pela campanha aí do Cerâmica Cleopatra, né? Mas o Pirâmides vem de uma sequência muito boa e tem grande favoritinho pra vencer. A gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto. Tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Pirâmide, 2 vitórias do Cerâmica e 1 empate, né? Então, assim, aqui a gente vai com o mercado de gols que é mais seguro, né, galera? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. E também o favoritinho do Pirâmide pra vencer esse jogo ou talvez empatar, né? Então, a primeira opção, a gente vai com mais de um gol e meio na partida. Segunda opção, que também é muito boa, é fora vencer com empate a nula, né? Pirâmide pra vencer com empate a nula também tá bem interessante. Pra cá pra esse jogo, vou tá arriscando 2 a 1 fora. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato da Argentina. Vamos ter aí o Boca Juniors jogando em casa contra o time do Huracan. Jogo 7 e meia da noite, jogo válido pela rodada 24. E a gente vai dar uma olhada aqui na classificação e a gente vai ver o Boca Juniors aí que nesse exato momento tá fora aí até mesmo da classificação aí pra Sul-Americana, né? Mas vencendo esse jogo aí, ele pega de forma momentânea o nono lugar, né? Então pega o lugar aqui do Belgrano, né? Então vai em busca dessa vitória em casa. Vai pegar o Huracan que não tá nada bem no campeonato, né? Penúltimo colocado dos últimos 5 jogos aí. 4 derrotas e 1 empate. Até o momento soma 19 pontos, né? Vai brigar aí pra não ser rebaixado junto com o Arsenal de Sarandi, né? Vai ser essas duas equipes aqui que teoricamente vão brigar. E com isso aí, querendo ou não, o Boca Juniors tem o favoritinho pra vencer esse jogo. Especialmente jogando em casa, né? A gente vai ver aí que o Boca Juniors jogando em casa nos últimos 10 jogos. 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio total, né? E a gente vê aqui que não costuma sair muitos gols, né? Teve 3x0x0, né? 3 empates de 0x0. Uma vitória do Boca Juniors por 3x0. E uma vitória do Huracan por 1x0, né? Então assim, duas opções interessantes aqui. É o mercado de menos gols. E vitória do Boca Juniors também, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica. Casa vence com empate a nula, né? Pra dar aquela garantia extra. Segunda opção aqui, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Pra bilhete, a gente pega menos de 3 gols e meio. Se você for fazer uma entrada simples, vale até a pena pegar aí o menos de 2 gols e meio. Que na minha opinião vai ser jogo pra poucos gols. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 1x0 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Vamos ter Série B do Brasileirão. Vamos ter o Vila Nova contra o time do Vitória, né? Vila Nova jogando em casa. Esse jogo que acontece 8 horas da noite. Jogo válido pela rodada 16. E a gente vai ver aí o Vila Nova aí, né? Na segunda posição, né? Isso porque o Criciúma já jogou e venceu fora de casa. E pegou a liderança aí, né? De forma momentânea. Tá com 33 pontos. E o Vila Nova tá aí com 31 pontos, né? Só que aquilo, né? Vencendo esse jogo aí, ele pega a liderança porque vai a 34 pontos. Só que vai pegar o Vitória que tá brigando aqui pra poder entrar nesse G4, né? O Vitória tá em quinto lugar com 28 pontos, né? 9 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. É uma equipe aí que é chata, né? Porém, jogando fora de casa aí, a equipe oscila um pouco, né? 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Não chega a ser a campanha tão ruim. Poderia ser pior. E o Vila Nova, por sua vez, jogando em casa, não perdeu ainda, né? São 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Então, assim, na minha opinião, querendo ou não, o time do Vila Nova tem favoritim pra vencer esse jogo, né? Mas se a gente for pegar o confronto direto aqui, o Vitória venceu 2 e teve um empate aí em 0x0, né? A princípio, galera, a gente vai com o mercado de gols aqui que é mais seguro, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto com chance de 2 gols ou mais. Mesmo o Vila Nova tendo uma defesa boa, acredito que o Vitória vai partir pra cima em busca aí desses 3 pontos, né? Então, a gente vai com o mercado aqui de mais de um goimei como primeira opção. Segunda opção, a gente pega casa, vence com empate anula, né? Vila Nova com empate anula aqui também tem grande possibilidade de acontecer. Pra cá, pra esse jogo, vou estar riscando 2 a 1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato da Bolívia, primeira divisão. Vamos ter o Nacional Potossi jogando contra o Oriente Petroleiro, né? O Nacional que vai estar jogando em casa. Esse jogo que acontece 9 horas da noite, jogo válido pela rodada 18. Na classificação aqui, a gente vai ver o Nacional Potossi em segundo lugar, brigando pra pegar a liderança que atualmente é do The Strong, né? A princípio é que o Nacional Potossi tem 32 pontos, então vencendo vai a 35. Passa o The Strong da Bolívia aí e vai em busca aí de um tropeço, né? O The Strong que joga fora de casa contra o Universitário Vinto, né? Então, assim, querendo ou não aí, joga a pressão toda pro The Strong, né? Mas pra isso tem que vencer o Oriente Petroleiro, que tá lá embaixo, né? Tá com 18 pontos apenas, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Não vai ser um jogo tão fácil, mas acredito que mesmo assim o Nacional Potossi vive um momento melhor, né? Jogando em casa, a equipe tem 7 vitórias e 1 derrota apenas. E o Oriente Petroleiro, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, né? A gente vai dar uma olhada na Exode aqui. Tá pagando 1,34, 1,35, dependendo da banca. Então, na minha opinião, vale a pena uma entrada aqui numa vitória do Nacional Potossi. E até mesmo pra gente assistir pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence. Nacional Potossi pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito, no primeiro tempo bate um golzinho pelo menos. Pra cá pra esse jogo, vou tá arriscando 3x1 Casa. Agora vamos pro nosso último jogo. Mais um jogo aqui do Campeonato da Argentina. Vamos ter aí o Talheres de Córdoba jogando em casa contra o União Santa Fé. O jogo que acontece aí, 9 e meia da noite. Jogo válido pela rodada 24. A gente vai dar uma olhada na classificação. A gente vai ver aí o Talheres de Córdoba aí fazendo a campanha muito boa pro sinal. Em segundo lugar, com 44 pontos. Vai em busca aí dessa vitória pra poder permanecer aqui em segundo lugar. E até mesmo abrir uma vantagem pro São Lourenço, que já jogou nessa rodada e tem 43, né? Então, atualmente, tem um ponto de vantagem aqui pro São Lourenço. Mas pode aumentar pra 4 pontos, né? Vai tá pegando aqui o União Santa Fé, que tá lá embaixo na tabela, né? 5 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. 24 pontos até o momento. Na minha opinião aí, pelo momento, o Talheres de Córdoba é o grande favorito pra conquistar essa vitória. E com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né? Talheres de Córdoba pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que vai ser jogo pra poucos gols. Quem for fazer a entrada simples, pega menos de 2 gols e meio, tá? Pra cá, pra esse jogo, eu vou tá arriscando 1x0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites pra essa segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Pra começar a semana bem. E agora eu vou tá deixando pra vocês, né? O primeiro e único bilhete dessa rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra essa rodada de segunda-feira, a gente vai com uma tripla, tá? Pegamos 3 joguinhos bem interessantes. Primeiro jogo, Campeonato da Suécia. Jogo entre Norcoping e Halmstad. A gente colocou aqui mais de um Goi-Mei na partida. Segundo jogo, Campeonato da Argentina. Boca Juniors contra o Huracan. Colocamos Boca Juniors vence com empate a nula. E o terceiro e último jogo do bilhete, Campeonato da Bolívia. Nacional Potosi contra Oriente Petroleiro. Colocamos aqui mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pra bater pelo menos um golzinho na primeira parte do jogo. Esse bilhete gerou mod final, galera, de 2x4. A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 204,28 reais. Esse bilhete, eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites e do bilhete, né? Que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta que seu comentário é muito importante. E quem puder, compartilha aí o link desse vídeo aí nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer a todos vocês. Um forte abraço, uma semana abençoada pra você, pra toda a sua família. E que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!